O que é o secretário de Estado? O secretário de Estado é nomeado pelo Presidente da República e apresenta ou representa o Estado na província. O governador é eleito e não existe uma relação de subordinação entre ambos. Como é que isto vai funcionar? Boa noite. Boa noite, Jair Silde. Na verdade, penso que é o tema da semana, talvez das semanas que se seguem. E compreendo-se porquê. Creio que a maioria dos moçambicanos, talvez mesmo nós na mídia, só nos demos conta de quão complexo isto vai ser quando ouvimos as nomeações. Antes disso, nós estávamos conscientes do quão complexo será este processo. Nomeadamente, esta coabitação entre estes dois órgãos a que referimos. Mas, se calhar, vale a pena voltar um pouco para a história, para percebermos de onde é que nós partimos para chegar a este ponto. Nós partimos não de um processo de evolução natural da nossa política nacional, em termos de que não houve um debate nacional prolongado, que nos levou a conclusão de que vamos descentralizar o país. Não houve isso. Houve o quê? Houve reivindicações pós-eleições da RENAM e da Câmara, que dizia que eu quero governar ali onde eu ganhei. Tudo começa daí. E, portanto, a pergunta é como é que a oposição, ganhando uma província, iria aí governar? Qual seria a relação entre este governo provincial da oposição e o governo central? Seriam governadores nomeados pelo presidente do partido ganhador? A quem é que eles iam responder, estes governadores? O governo do Estado ou, por exemplo, o partido? E como evitar que este processo degenerasse em ideias de secessão? Ou mesmo de conflitos, regionalismos? Eu acho que este é o background, é o começo do debate. E, portanto, a forma como nós chegamos a este processo nasceu deste debate. O debate que dizia o seguinte, vamos sim descentralizar, mas atenção que temos que evitar que se perca a necessidade do Estado, que se perca a ideia do Estado unitário. Como é que isso se faz? Faz-se indicando um órgão que responda diretamente ao estado do Estado. Em termos de teoria e de abstração, isso me parece claro, que é preciso que haja órgãos que acautelem tendências incidências até de rompimento da unidade nacional que garantam a necessidade do Estado, garantam que o Estado é unitário e não haja, digamos, disrupções no Estado. Em termos teóricos, isto é claro. Passamos daí para o passo 2. Como é que isso se legisla? Como é que isso se passa para a lei? Eu ouvo, então, o passo 2, que é a lei que até levou à revisão constitucional do nosso Estado. E, a partir daí, creio que nem todos nós seguimos os passos. O que é que se seguiu? Compreendemos a gênese, compreendemos o background, compreendemos a educação histórica ou política, mas depois o processo de transformar essas ideias em leis já foi de cima para baixo. Foi encontros de alto nível entre as lideranças que decidiram com equipas técnicas o figurino. Caiu no Parlamento. E o Parlamento, na verdade, apenas carimbou o processo. Não houve um debate no Parlamento tão profundo quanto o assunto exigia. Tomás, esta foi uma das linhas de força até do Presidente da República hoje, quando dá tomada de posse dos secretários de Estado. Vão ao terreno, mas evitem qualquer conflito. Já se adivinha algum conflito logo de primeira? Uma coisa, de facto, é... Todos dizem que a lei é clara, a lei é clara, a lei é aquilo que se vê. Agora, a lei só vive quando ela é interpretada na vida real. E é isso que falta ver. Como é que na vida real essa lei clara será interpretada pelos dois poderes? Porque, de facto, há, em termos teóricos, alguma contradição. porque o governador provincial é a entidade eleita, legitimidade eleitoral. Aliás, mesmo quando, da campanha eleitoral, o argumento de campanha, o discurso de campanha, era de soluções mais abrangentes. Exatamente. Então, se ele é... Votou-se num governador porque propôs, num partido, aliás, porque propôs soluções abarcadas de uma determinada província e hoje aparece um governador praticamente a perder forças. Sim, porque... Exatamente. A Gerecílio tem razão, porque se ele é eleito, em teoria, ele tem uma legitimidade do que quem é designado. E, portanto, em teoria, devia o poder cair no governador provincial porque foi eleito. Aliás, do ponto de vista da população, será preciso muito esforço para a população perceber qual é a função de um e do outro. População simples, o povo simples, para perceber quem é o secretário de Estado, que é um governador. O que é que faz um que o outro não faz? Quando um vem para aqui, fala-nos de quê? Fala-nos de quê? O outro. Ao nível local, será um esforço muito importante de esclarecer com paciência e com termos muito simples porque, de facto, pode criar alguma confusão na população perceber. Porque, de vez, nós elegemos este que nos trouxeram. Agora este quem é? Essa pergunta parece muito linear, mas a pergunta é que todo mundo faz, mesmo só as educadas fazem a pergunta. Por quê? Porque este processo não foi socializado. Eu creio que mesmo os designados, a maioria deles, ainda não se compenetraram de quão complexo será o processo. Mesmo os nomeados, talvez, o Dr. esse é uma coacoa que vem do Parlamento deve ser o único que é capaz de interpretar com alguma segurança as implicações desse processo. Então, acho que vai ser um processo realmente difícil, não podemos ter dúvidas sobre isso, mas por quê? Porque era um processo feito um pouco para cautelar o risco de oposição, eventualmente, ganhar províncias e essa situação criar uma situação mas um problema de idade nacional grave. Então, é preciso criar uma entidade provincial que assegure um idade do Estado. Neste caso, talvez, felizmente, talvez, em termos práticos, neste caso, a oposição ainda não está na província e, portanto, é o mesmo partido político que está no poder. Haverá algum espaço para os camaradas tomarem o cachorro da paz para encontrar? Haverá um espaço de maior harmonização de tomar chá juntos e perceber os limites de cada um porque, de outro modo, era grande de ver realmente grandes fricções. E mais, o governador provincial está no meio de dois poderes. Está entre o poder central e o poder autárquico onde há autarquias. Portanto, pode ver como é que ele se aquilata nesses dois poderes, o poder central e o poder autárquico onde há autarquias. porque também esse é o seu poder no mesmo território. Então, é uma construção, uma arquitetura que, politicamente, teve uma explicação histórica, mas a sua execução não foi tão aberta, tão surrealizada, de modo que ainda há problemas de interpretação sobre quais são, de facto, as funções de um e do outro. Repara, por exemplo, que o setor do Estado que representa o setor do Estado, o poder central, o poder soberano, tem as áreas críticas do Estado, defesa e segurança, por exemplo, robôs minerais naturais, por exemplo. Então, são áreas muito críticas que estão nas mãos, portanto, do secretário do Estado. Ou seja, o secretário do Estado, no fim e o cabo, é o governador provincial antigo. No fim e o cabo, é este. É esse governador que, de facto, era a governadora do Estado, no provincial, com os poderes todos que hoje estão sendo do Estado. Então, repito que, historicamente, compreende-se como nós chegamos a esse ponto, mas o processo não foi tão dessecado, tão explicado, mesmo para as pessoas, digamos, com alguma escolaridade, para perceber como é que ficará esta coabitação entre estes órgãos no mesmo território que a província. Esta multiplicidade de órgãos ao nível da província e distrital vai acarretar, seguramente, custos para o Estado e para o cidadão também. E que soluções para este problema? Esta é outra questão, é o custo da centralização. Este é um processo muito caro. Muito caro porque, na verdade, temos dois órgãos no nível provincial, cada um deles com estruturas e entidades provinciais que têm os seus próprios gastos, os recursos naturais, recursos humanos e materiais que é preciso providenciar e não há recursos locais que possam cobrir a ser despesas. Portanto, é, sem dúvida alguma, mais um cargo para o nosso Estado. Este encargo poderá ainda subir mais em 2024, nações distritais, quando eu estou visto, também foram nações autárquicas ao nível distrital, tanto com órgãos autárquicos no nível local. Então, penso que este processo é um processo historicamente inevitável, mas muito complexo para as condições que nós temos de económicas sociais. São condições muito críticas e, portanto, será preciso muita inteligência, muita serenidade, sobretudo, muita capacidade de diálogo e de aprendizagem sobre o risco de o processo descambar em questões que ninguém pode prever agora como poderão ser acauteladas. mas prevejo um processo nos próximos 12 meses de muita aprendizagem e, talvez, também de muitas dúvidas de todos os órgãos e, ainda aí, é um órgão que a lei, as leis de sanitarização continuam a manter esta grande confusão, o que são autoridades comunitárias. A definição, uma vez mais, continua sendo vaga e ambígua porque inclui desde o secretário do bairro, o livro tradicional, tudo isto já é problema hoje em dia. Por exemplo, quando vamos às consultas comunitárias, para, por exemplo, questões de terra, pergunta-se quem é o líder comunitário? De repente, aparece o secretário, aparece o reglo do órgão local do Estado e aparece o reglo de nessa sanguínea, tradicional. e disputam o espaço dessas autoridades tradicionais. Uma vez mais, aqui é uma autoridade de que a lei mantém difusa que pode, uma vez mais, suscitar confusão sobre quem é a autoridade comunitária a nível local com quem o secretário do Estado deve lidar, como diz a lei. Tomás, um último ponto. Há quem diga que esta nova lei marginaliza poderá empurrar a oposição para poderá reduzir as forças da oposição. Concorda? Que futuro é que se espera da oposição com a implementação na íntegra desta lei? Bom, não sei se tem relação para os futuros direta. Sim, direta. Porque aquilo que originou o debate, repito, era que a oposição ganhando duas eleições nas províncias, lá teve-se seus representantes. Não ganhou, não é o caso. Portanto, este desiderato não foi alcançado. Portanto, se a ideia é que haja, digamos, uma maior partilha de poder nesses termos, essa não aconteceu. Ainda não aconteceu. E, portanto, continua sendo um desafio muito importante e eu acho que não é de desprezar que essa ideia seja continuada. Aliás, eu honestamente, Gerocildo, esperava que nesta designação dos governos provinciais houvesse um pouco mais de sinal político de inclusão. Estava mesmo quase certo que haveria de haver um sinal de inclusão mais explícito de convidar pessoas da oposição conhecidas para algum desses cargos. Era a minha expectativa, honestamente. Não ocorreu, há de haver e há razões políticas que aqui não venham ao caso, mas penso que esta questão não está, digamos... Mas o ciclo de governação está ainda a começar? Não se sabe... Não se sabe como é que vai decorrer o processo. Provavelmente, ao longo do ciclo, como diz, pode haver surpresas inesperadas. Esperamos que sim, mas o fim de toda esta acessão é que entramos num processo complexo sobre o qual ninguém pode dizer que conhece, ninguém conhece ainda. as leis sempre parecem claras até alguém as aplicar. Aí há confusão muitas vezes. Tomás, muito obrigado pela sua fim de hoje. Gerocildo. Termina-se um espaço de análise com Tomás Vieira Mário. 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 Mário.